Um município desenvolvido com características de cidade pequena, grandes indústrias, comércio forte, 42 mil habitantes e uma legião de turistas que vem pra cá atraídos pelas belezas naturais. Tô achando bem bonito aqui, né? Cheguei ontem, acredito que tem muita coisa pra me conhecer ainda, mas a princípio tá tudo ótimo, tô gostando muito. As águas do Rio Benedito são um show à parte, cartão postal, parada obrigatória dos visitantes, mas Timbó é muito mais que isso. O Jardim Botânico é o lugar ideal para quem procura tranquilidade. Tem espaço para piquenique, passeio de bicicleta, brincadeiras ao ar livre. Já rolou um pega-pega, já rolou a brincadeira do cavalinho, um esconde-esconde, uma subida na árvore e de tudo um pouco. O parque em Ripau também tem seus encantos, mas já tem outra proposta. Com quadras para a prática de esportes e atividades para crianças, é um espaço mais frequentado pelo morador de Timbó. É muito bom esse espaço aqui, porque a gente tem um lugar para se exercitar na cidade, é muito amplo, é muito confortável para a gente estar se exercitando aqui. Eu gosto muito de vir aqui. Quem vem de fora pode conhecer as tradições locais no Museu do Imigrante. Na casa do poeta Lindolf Bell. E no Museu da Música. Mas se quiser aventura, tem o Morro Azul, a 750 metros de altitude. Há quem prefira desbravar a região sob duas rodas. Timbó foi a primeira cidade do Brasil a criar um circuito de cicloturismo, com 350 quilômetros, passando por nove municípios diferentes. Eu particularmente considero a partir do quarto dia, a parte mais bonita, onde que é a parte alta. Tem subida, é sofrido, é. Mas quando chega no topo tem a recompensa, né. Então, essa parte ali é a melhor para mim. Seja de bicicleta, a pé ou de carro, Timbó tem atrações para todos os públicos. Para quem está apenas de passagem e, principalmente, para quem ajuda a construir a história da cidade. A gente pensa primeiramente na nossa comunidade e depois isso respinga para os turistas, né. A gente deixa a cidade pronta, essa é a visão da administração. Para a comunidade e cuidando da cidade a gente está fazendo turismo já. A gente está fazendo turismo já.